Usar o smartphone para mandar mensagem, falar e entrar na internet não é novidade. Gleitson tem quatro aparelhos que não consegue viver sem. Para ele é importante ficar conectado ao mundo virtual o tempo todo. Eu me atualizo o tempo todo. Pesquiso, vejo vídeos, redes sociais, tudo, tudo, tudo. Estou com ele 24 horas e não é uma necessidade física, mas preciso dele mesmo para me manter no meio. O problema reflete diretamente na vida social do cozinheiro. Os amigos reclamam. Já saí e já fui repreendido porque eu ficava o tempo todo no celular e não dava atenção para o resto da galera. Reclamo, reclamo. Fala que eu deveria comer arroz em vez de arroz e feijão, seria smartphone. Pesquisas revelam que 35% dos brasileiros checam o celular a cada 10 minutos ou menos. Além de se sentirem importantes, as pessoas acham que quando não olham o telefone, perdem o que está acontecendo ao redor. Mas é preciso ficar atento. Verificar o aparelho a cada instante pode gerar um vício. Viver em um mundo paralelo a maior parte do tempo é considerado doença e pode afetar a vida de quem pratica. Saber detectar os sinais é o primeiro passo para o tratamento. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é uma autoanálise. A própria pessoa começar a ver como está sendo a vida dela, principalmente no social. Se essa pessoa está realmente se relacionando tão bem com as pessoas visíveis, reais e do mundo cotidiano, da mesma forma que ela está lidando com o computador ou com o celular. Tem gente que hoje só consegue realmente se comunicar, consegue realmente falar, consegue se expressar através de um aparelho. Então se isso está acontecendo, está na hora da pessoa começar a se questionar. Peraí, é só assim que eu estou conseguindo realmente expor o que eu penso, o que eu acho? O tratamento depende do grau de dificuldade da pessoa e do interesse em voltar a ter uma vida social ativa e cheia de amigos. A primeira coisa é ela tentar por ela mesma, sozinha. Eu acho que a primeira dosagem que a pessoa tem que fazer é com ela mesma. Eu vou tentar realmente ficar um dia sem o celular. Então se ela dá conta de fazer isso, já é algo interessante. Se ela vê que realmente ela fica assim, ai eu estou sem perna, sem braço, sem cabeça, sem voz, sem ouvido, sem nada, ela já tem que começar a se questionar. Então se de todo ela não consegue, ela vai tentando no dia a dia, tentar manter essas relações e esses vinhos com as outras pessoas. Se isso não for possível, vai tentar primeiramente nas pessoas mais próximas, família, por exemplo. Família é um meio onde nós temos que estar nos relacionando sempre. Conversar com o irmão, falar com o pai ou com a mãe, o colega de escola. Esse vínculo rotineiro, ele tem que estar sendo introduzido nessa rotina diária sem necessariamente esse aparelho. Se a pessoa não consegue, ai eu acho que ela tem que começar a buscar a ajuda de alguém. Ou um conselheiro, ou uma pessoa que realmente ela se sinta segura com ela, ou até mesmo um especialista.